Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei nem como agir Quando eu encontro você Fico de lado e começo a fugir E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Eu não sei nem como agir E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar E se eu te der meu coração E se eu te der meu coração E se eu te der meu coração Eu te der meu coração E se eu te der meu coração Obrigado.